O projeto Chipaiti é um projeto que visa o controle do pastoreio dos animais a nível da vinha e também da floresta. Neste projeto pretendemos fazer uma cerca virtual para que as cabras ou as ovelhas possam pastar numa zona delimitada pelo agricultor. A Trigger Systems é a cerca de poupar água e energia no setor agrícola e fazê-lo com muita simplicidade e com custos muito reduzidos. Portanto, acreditamos que a tecnologia vai ter um impacto muito grande no aumento da produção e na diminuição de custos e na diminuição de trabalho e que esse processo é um processo que se resolve através de tecnologia e é nisso que nós estamos a trabalhar amplificadamente para trazer para o setor.